Cumprimento agora o Ricardo Correia Matos, da Ordem dos Enfermeiros. Ricardo, boa tarde. Não costumamos falar tão cedo, é uma primeira vez. Ricardo, esta é uma boa proposta, deve ser aprovada? Olá Francisco, muito boa tarde a todos. Sim, de facto, a evolução da pandemia leva-nos a refletir e leva-nos a avaliar novas matrizes, novos indicadores. E de facto, esta matriz que a Ordem dos Médicos está a apresentar, está em linha com alguns países internacionais que já têm aplicado estes indicadores há algum tempo. De facto, a vacinação tem um efeito muito positivo em todas as dimensões da pandemia, desde a transmissibilidade, a letalidade, a capacidade hospitalar, isto é indiscutível. Parece-me a mim que nos indicadores que a Ordem dos Médicos apresenta, falta de facto aqui a taxa de vacinação por grupo etário, por regiões, que é de facto um indicador muito importante na área da prevenção da transmissibilidade. Mas eu gostaria de aproveitar esta oportunidade, se me permites Francisco, de voltar a tocar num ponto essencial que me parece uma falha enorme do Governo. Qual é? O Governo, neste momento, está permanentemente a aplicar medidas com base em taxas de popularidade. Portanto, aquelas medidas que são mais impopulares, o Governo tem a ignorar a opinião técnica. De facto, eu volto a colocar a ênfase na testagem, na capacidade da testagem das nossas regiões, como forma de eliminar precocemente a cadeia de transmissão. Obviamente que a vacinação é muito importante e faço um apelo a toda a população que abraça esta oportunidade e que se dirija aos centros de vacinação quando for a sua marcação e que aceitem a vacinação, mas de facto não podemos ignorar a capacidade e o efeito prático que a testagem tem na quebra das cadeias de transmissão. Ricardo, a vacinação, estava a falar sobre isso e não é a primeira vez que falamos sobre isso e outros comentadores também têm feito essa referência, que é preciso vacinar, vacinar, vacinar. Como é que se pode convencer um jovem com 20 anos, com 25 anos, que pensa que não, eu sou forte, tenho imunidade forte, este vírus não me vai afetar, não tenho nenhum problema de saúde, não vou ser vacinado e pronto. Como é que se pode quebrar esta, enfim, vou dizer eu, mania que os jovens têm que pensam que a Covid-19 não vai atingi-los. No entanto, essa é uma grande preocupação. Sim, é uma grande preocupação, se bem se me permites refletir um pouco e dizer que Portugal sempre teve altas taxas de vacinação. Eu diria que há uma cultura muito pró-vacinação. Reconheço também que há países europeus que têm tido alguma dificuldade em consciencializar as faixas etárias mais jovens na vacinação e, por exemplo, a França, que está a pensar em tornar a vacinação obrigatória. Eu penso que em Portugal não me parece que seja positivo uma medida deste tipo. Eu continuo a acreditar que se continuarmos a difundir informação científica, informação válida e verdadeira, vamos conseguir consciencializar as pessoas de facto a vacinação. Além de conferir uma proteção individual muito grande no desenvolvimento da doença, tem também uma capacidade de evitar a transmissibilidade. E algumas correntes têm vindo, sobretudo em redes sociais, a informar de que mesmo pessoas vacinadas estão a desenvolver a doença e mesmo assim conseguem transmitir. A verdade é que os dados científicos que nós temos, com base na melhor evidência, diz-nos que a percentagem de ocorrência destes casos é muito reduzida. Estamos a falar de 0,0004%, portanto, praticamente inexistente. Portanto, eu continuo a acreditar e a comunicação social tem aqui um papel importantíssimo na difusão da melhor informação disponível. Estou perfeitamente convencido que não vamos ter como obstáculo, portanto, essa falta de consciencialização das pessoas na importância da vacinação. Ricardo, uma última pergunta e pedia-te brevidade nessa resposta. Se eventualmente a vacinação fosse obrigatória em Portugal, por exemplo, para todos os médicos, para todos os enfermeiros, acreditas que havia ainda assim profissionais que preferiam não ser vacinados? Poderá haver, não digo não. Poderão sempre haver profissionais de saúde que optem pela não vacinação. Mas o meu ponto, e reforço este ponto, não temos essa evidência de que seja, de facto, um obstáculo na promoção da vacinação. Não é todo. Eu, muito honestamente, conheço uma, duas pessoas da área da saúde que não querem ser vacinadas e têm publicamente demonstrado isso. Mas eu penso também que o caminho da obrigatoriedade é sempre um caminho demasiado perigoso e, do meu ponto de vista, acarreta mais efeitos negativos do que efeitos, portanto, positivos. Portanto, informação, consciencialização da importância, foco também na congruência da informação. Portanto, são caminhos que eu penso que são suficientes para restabelecermos rapidamente a nossa vida e abrirmos rapidamente a nossa economia. Cumprimentos, Ricardo. Obrigado. Um abraço forte. Muito obrigado.